Em que Jesus passou por mim Por ser ano, oi de primeira Em que Jesus passou por mim O tormento que passou Eu vos digo na verdade E os tormentos que passou Eu vos digo na verdade Devamos seu Seu santo sangue Para salvar A humanidade Dê-me ao céu Seu santo sangue Para salvar A humanidade 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 Obrigado.